E aí, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Tá tudo suave aqui? Falamos só do canal Estação Arte e hoje eu vou fazer react do som novo que saiu aqui no canal da Pineapple Storm Felipe Hatch, De La Cruz e Jonga, produção do Joggs Vamos ver como é que tá esse som aqui, esse que é o primeiro clipe de uma sessão de 3 videoclipes aí Que vão vir na sequência do EP Novos Deuses, é uma viagem que eles fizeram aí pra, deixa eu ver aonde, pra Grécia e Holanda Olha só, mano, um louco tão chave, hein? Fizeram aí uma série de clipe pra nós e vão ir soltando, provavelmente eu vou reagir a todos O último que eu fiz react desse projeto teve uma repercussão muito grande Aquele que contava com o Xamã, César, Kinushi e Cris também foi muito legal Eles trouxeram o Love Song, trouxeram o Trap, enfim, eles conseguiram mesclar aí bastante as músicas Eu gostei disso no projeto e vamos ver como é que tá esse aqui Se você ainda não é inscrito no canal, você pode se inscrever aqui embaixo Que a gente tá sempre lançando conteúdo novo, também pode curtir e comentar Isso me ajuda a chegar em outras pessoas e eu sempre respondo vocês, beleza? Quem já era inscrito, aproveita e fala aí, o que vocês acharam da intro nova, mano? Tô sentindo falta da velha, enfim, só comenta aí, deixa aí a mesma música porque eu sei que vocês curtem Bora assistir o vídeo então, um, dois, três e play! Fizeram até o login ali Vou ler, moleque Minha vida não é o que eu posto Agora eu tô querendo o mundo A guerra é pra quem bota a cara, apesar de tudo é por isso que eu boto Eu tô subindo além do que eu posso Falco pra cima Linhas que viciam feito cocaína, eu fabrico a matéria-prima do negócio Enquanto hoje aqueles que provam o ódio Tão mais iludidos do que viciados Na onda do bicarbonato de sódio E o nosso estado só te testa Derove minha grana, estraguei tua festa Sangue, suga, romba, do nós é água e óleo Além do melhor, garimpando ideias no ócio Eu tô lukando sem vender porra Cadê em bala do meu relógio Ninguém define o que eu posso Obstinado, a meta é vencer Eu tenho o poder de quem tá no pódio Partiu, baile, de lei Tá massa, hein? Tchiki, tá aqui, lucrei Nossa, olha essa cena Tchiki, piquei, piquei, voltei Yeah, humildade te faz rei Boa, humildade sempre Quase não falo de dinheiro Eu tenho mais do que eu preciso Eu quero mais pro coração já Disse meu mano, eu te canso Rico de saúde, de amigo Quase não falo de dinheiro Não, não Eu tenho mais do que eu preciso Quero pai no coração É como disse meu mano, eu te canso E cu de saúde, de amigo Eu sou o tema da caneta que destrói impérios Tô queimando uma racista que da neve, puta E minha única diferença pra esses caras brancos É o tamanho da vitória E sim o tamanho da luta Dos policiais conhecem o distintivo Nosso conhece a bota Tem algo dermatologista aí Pra me explicar Por que que a pele negra, a pele morta Mãe, eu tô na Europa Boto comida na boca de 10 famílias pretas E preguei quem tava no crime Se a paz igual treta Tô até hoje na minha área Ela não é perfeita E se eu sair, leva o geral Porra, me respeita Eu sou o cara do momento O dono da cena Fiz falarem que eu era lá da nossa TV Avisei antes se não era no programa Dutatena Foi o horário norte Babuguesia, V Ô melhor Nós fizemos isso Enchidos nossa casa Mais de bode da minha cidade Acredite Nós fizemos isso E pro terror do opressor Não é nem a metade Aqui não tem essa de punchline Eu tô na slackline Eu morri dentro do leopardo E a mulamanca Diz que eu era Deus Mas eu sou mais um homem Que veio falar Que sagrado é o microfone Então não pega nessa merda Pra falar mentira Quando sangraram Pra que hoje Você possa ser um clone De gringo Um produto Mais um que vai passar Daqui a uns anos Quando acabar o soloforte Diz O que você cumpriu dos planos E quem sobrou dos mano Olha o fundo do meu olho E veja Racionais A fúria negra Ressuscita outra vez E assim Mas só ficam mais racionais Não tenho mais nada Pra provar Pra vocês Trago mal Quando assim Existe uma guerra Jogaram pedra Joga não tem como né mano Joga e não tem como né Não, não, eu tenho mais do que eu me sinto Só um fato É cara do Pai de Bar Nossa secretária Foda, mano, foda Então, mano, vamos comentar um pouco sobre o som aqui Da parte musical, começando aqui Eu gostei bastante do beat Eu acho que o beat, ele conseguiu potencializar Principalmente a parte do Felipe Hatch, tá ligado? Ele canta de uma forma mais melódica, né, mano? Rima de uma forma mais melódica E ele se aproveita muito do beat Até por isso eu acho que o Maulice destaca muito nos trampos Em que o Felipe Hatch faz aí no álbum dele e tudo mais Eu acho interessante essa construção aí Do flow dele junto com a melodia Dá pra ver que é uma coisa que tem em certos momentos que são pensados Se não na pré-produção, na pós-produção, né? Ou seja, depois que o artista cantou Tu altera algumas coisas do beat Ou enquanto o artista tá compondo Ele altera algumas coisas na métrica dele Pra ficar um pouco melhor Eu sinto essa união acontecendo em quase todos os trabalhos Aí do Felipe Hatch Eu acho uma coisa bem interessante da gente destacar Outra coisa que também dá pra destacar aqui É a parte visual, né, mano? Gostei bastante Outra coisa que dá pra falar É que eles citam algumas referências Que fica bem legal na música Por exemplo, quando falam do MC Ticão ali no refrão Também quando o Jonga traz o Racionais A Fúria Negra ressuscita outra vez Mano, faz tanto tempo que eu não escuto essa música Que eu nem me lembro mais de que som é essa Mas só essa partezinha aí Já faz lembrar que depois vem um teclado assim Muito pesado E vem tipo um scratch Porque é Racionais, tá ligado? Se você sabe o nome dessa música Coloca aí embaixo Com certeza é um nome bem conhecido aí deles Mas enfim, mano Já faz lembrar Racionais E Racionais é pesado demais, né, mano? Quem viveu, quem curtiu Aí sabe o quanto é importante As músicas deles pra cena E pra nós mesmos, né? Que absorvemos essas letras aí Em momentos diferentes da vida Então sempre é bom lembrar de Racionais Eu separei uma parte que o Jonga falou aqui Pra tentar trazer uma reflexão pra vocês, mano Que ele fala o seguinte Minha única diferença pra esses caras brancos Não é o tamanho da vitória Mas o tamanho da luta E por que que eu trouxe esse tema, mano? Por que que eu trouxe essa reflexão pra dentro? É óbvio o que ele tá dizendo ali, né, mano? Ele conseguiu vencer tanto quanto outras pessoas Que são privilegiadas, né? Esses dias eu até compartilhei Nas minhas redes sociais, mano Uma questão de O que que é o privilégio branco, tá ligado? E às vezes as pessoas confundem isso Tipo assim, mano Tu ter o privilégio branco Não quer dizer que tua vida vai ser fácil, tá ligado? Algumas vezes é Mas não quer dizer Tu pode ser branco e sofrer E as coisas ser difíceis E tu ser pobre Só que mesmo assim Tu acaba sendo privilegiado Porque a tua cor Ela não atrapalha em nada na tua vida, tá ligado? Então isso que é o privilégio branco Por isso que foi mais difícil pro Jonga A luta dele foi mais difícil De chegar com algum outro mano branco É... no topo Ou vencer no game, entendeu? Justamente pelo preconceito Que existe na nossa sociedade Bom, teve outras coisas que ele trouxe ali no som também Aliás, que todos os três trouxeram no som Que a gente poderia fazer reflexão O destaque maior pra mim ficou pra parte do Jonga Quase sempre eu acabo destacando ele Mas é porque ele consegue fazer umas reflexões Bem interessantes, mano E de um ponto de vista Que às vezes a gente não espera, tá ligado? Então por isso que eu acho que ele acaba sendo sempre o destaque E isso acaba sendo uma coisa muito boa, né mano? Porque o Jonga, além de ser um artista muito bom Que tem a técnica, a métrica, o ritmo E canta bem também Ele ainda é um cara foda Que faz algumas ações aí De shows e coisas assim E se porta até uma postura, tá ligado? Dentro do rap que eu admiro bastante também Foi mais ou menos isso, minha react Espero que você tenha gostado Se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo Isso me ajuda bastante a chegar em outras pessoas E também se ainda não é inscrito no canal Pode se inscrever aqui pra acompanhar novos vídeos aí Que a gente tá sempre lançando, beleza? Quero fazer um adendo aqui, mano Eu sei que eu tô um tempo sem responder vocês no comentário Mas não, eu não esqueci É que tem muito comentário pra eu responder Eu tô gravando muito clipe também, mano Então tá uma correria aqui Mas eu não esqueci de todos vocês Eu vou responder cada um Porque eu faço questão, beleza? Até o próximo vídeo Muito obrigado E é nóis E é nóis